Beleza Cidade, daqui a pouquinho tem pra você festa no Bar da Maré do Borde Ele, Raílis, Romil do Show e DJ Johnny Magrinho fazendo a festa pra você logo mais É daqui a pouquinho no Bar da Maré do Borde Cerveja estupidamente gelada, gente bonita aguardando você Logo mais e o convite está feito Raílis, Romil do Show e DJ Johnny Magrinho É daqui a pouquinho